E aí galera, o acidente aí ó, na Bandeirantes, são 16 horas e 58 minutos Cara, pelo jeito tem um helio vazio ali com o caminhão Tá dando uma atrapalhadinha aqui, fez um... Como um tiro do acidente ninguém sabe, né? Pode ser vários fatores, mas tá ali, um acidente Numa rodovia super movimentada Vamos ver de que empresa que é Tava assistindo o vídeo do Marcos Tenerec, tava falando de mim lá E... Daí tive que interromper pra assistir ali ó, da Lotrans O Helio, acho que não aconteceu nada não, só danos materiais ali Vazio Saber o que aconteceu né, se atravessou alguém na frente, o que foi Mas acho que só danos materiais, não deve ter acontecido nada de grave não Tem que tomar cuidado, pra manter distância dessas rodovias muito movimentadas Pra manter bastante a distância do veículo da frente Pra, numa eventualidade, você ter que fazer uma manobra Você não tem que fazer uma manobra brusca Pra que aconteça aquele tipo de coisa ali Pode ser uma infinidade de fatores que levam o acidente dessa linha, uma infinidade Não vou citar nenhum, fique por conta de vocês Mas uma reta O cara deu um L, então pode ser uma infinidade Marcos Tenerec, meu querido Um abraço pra você Gostei do vídeo, gostei da homenagem Pra mim é uma honra É... Ser lembrado por você A minha inspiração Também vou contar pra você A minha inspiração foi o O Marcelo, lá de Montenegro E o Murilo Estevam, de Joinville Esses são os padrinhos E posteriormente Por indicação deles Comecei a assistir alguns vídeos seus Não assisti muitos Porque O meu tempo também não permite Não tem todo esse tempo aí E agradeço ter sido lembrado de você O meu padrinho é o Murilo Estevam Que incentivou a fazer os vídeos E o primeiro que Apadrinhou, que incentivou Que comentou Que surgiu esse negócio de fazer vídeo Foi o Marcelo Lá de Montenegro Um grande amigo meu Já fui na casa dele Conheço os dois Então são meus padrinhos É... O fato de eu estar Fazendo vídeo com o celular É pela praticidade pra mim, no caso Já tive, já tenho Condições de comprar uma GoPro Talvez até uma igual a sua Que eu acho muito bacana E... Mas é... É que nem você falou Eu estou a princípio dando Uma estudada Dando um tempo Vendo o que fica melhor Porque daí eu teria que editar os vídeos Você como não posta vídeo Diariamente como eu É um outro estilo que você usa E... Então pra você É mais cômodo Talvez não sei se você tem mais tempo Aqui pra gente ter mais corrido Mas... Marcos, agradeço O Marcos do canal Veloge 18 Rodas Grande amigão Fica o meu abraço pra você Estou sempre Que posso dar uma olhadinha Em alguns vídeos Se eu não consigo ver tudo Porque é muito grande Meus vídeos são curtinhos E... Eu queria saber a receita aí Que você faz vídeo E não tem nenhum negativo no vídeo Pô Vídeo 100% puro Rapaz Aí tem que ser fera mesmo Eu posso ter bastante vídeo ali Mas você vê o quanto de negativo Que tem nos meus vídeos O teu é Você consegue fazer vídeo 100% puro Mas um dia eu chego lá Um dia eu consigo fazer um vídeo 100% puro Igual os seus Um abraço meu querido Tudo de bom Felicidades Estamos aqui no Brasilzão Aqui no terceiro mundo E se virando com o celular mesmo Por enquanto Vai indo Vai indo Dá pra quebrar um gaio Tá bom meu querido Um abraço Quem sabe mais pra frente Eu invento de fazer moda Também com a tal da GoPro Dessa 360 Que você tem aí Que é um espetáculo Jôia Bom Deus te guarde meu querido Fui